A palestra foi realizada na Escola Estadual Governador Bias Fortes e abrangeu crianças na faixa etária dos 9 aos 12 anos que receberam orientação a tomar a vacina contra o HPV, o vírus que causa o câncer de colo de útero. A palestra foi ministrada pelas enfermeiras Brenda e Ravena, que explicaram às crianças os gravíssimos problemas que podem ocorrer com as pessoas do sexo feminino, caso não tomem todas as doses da vacina. Todas as crianças tiveram o cartão de vacinação conferido. Uma estratégia mesmo do Ministério da Saúde e a importância nessa faixa etária porque a gente entende-se que essas meninas não tiveram expostas a atividade sexual de 9 a 13 anos e ela é altamente eficaz, são três doses a vacina, então é importante que elas tomem essas três doses como reforço para a multiplicação dos anticorpos. A gente tem feito palestras nas escolas, a procura já tem sido positiva nos nossos postos e a gente está aqui mesmo para reforçar e convidar também os pais, caso queiram tirar dúvidas e na unidade de saúde nos procurar, procurar também outras enfermeiras de outros postos referente à vacinação. Ravena Rodrigues, uma das ministrantes da palestra, ressaltou a importância da vacinação em meninas. Essa vacina está disponível na rede particular e que ela é cara e o Ministério da Saúde está disponibilizando essa vacina de graça, então é um presente para as nossas meninas e um presente por quê? Porque a vacina contra o HPV vai prevenir futuramente que essa menina desenvolva o câncer do colo do útero, que é uma doença que tem alta mortalidade, né? Por ano são diagnosticadas 500 mil mulheres com câncer e dessas 500 mil, 270 mil morrem. Então, é uma vacina, na verdade, essa vacina é um presente para as meninas. As crianças que foram ajudadas a entender a importância da vacinação garantiram que irão tomar todas as doses da vacina. É importante que a vacina seja contra o câncer e futuramente pode evitar gerar câncer de colo de útero. É importante para proteger nosso útero do câncer.